Bom, gente, quase boa noite. A gente tem aqui 40 minutos. Vamos tentar ser breve. Eu sei que é um tema que ele também não se encerra. O tema da mesa anterior é um tema muito complexo. Acho que uma mesa de uma hora e quinze, uma hora e meia, é impossível que a gente consiga expor. Escutar a Suzana, escutar as mães que perderam sua família, seus filhos, é sempre muito difícil. E é sempre muito doloroso a gente conseguir fazer um outro debate após isso. Mas é muito importante ter esse momento. Obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu queria aproveitar agora para chamar aqui a mesa, que a gente vai falar agora sobre justiça ambiental e climática e periferias, a professora Roberta Menezes, que é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Pará, mestre em Planejamento e Desenvolvimento, doutora pelo Programa de Integração da América Latina da USP e professora associada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará, onde atualmente é diretora. Muito obrigado, Roberta. Eu queria chamar aqui também o Gustavo Pereira, que é licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, onde também entrega o Grupo de Pesquisa em Gênero, Comunicação, Democracia e Sociedade, no Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas Públicas para Mulheres e População Negra, e constrói o Coletivo Juventude do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. Muito obrigado, Gustavo. E queria chamar também a nossa vereadora Beatriz Caminha, que é a vereadora mais jovem da história de Belém do Pará, é a primeira LGBTQIA PN+, a ocupar a Câmara Municipal, ela é concluinte do curso de arquitetura e urbanismo e é secretária de Movimentos Sociais no Instituto do PT Pará. Passava de palmas, gente, por favor. Eu sei que está todo mundo cansado. Falta pouco, falta pouco. Primeiro, de novo, pedir desculpas a todo mundo pelo trazo. Agradecer, Roberto. Eu sei que você está com um filhinho doente em casa, ela está aqui com a gente. É um tema muito importante. A gente está às portas da COP30. Tem um ano para a COP30 acontecer no Brasil. A gente acabou de observar um desastre ambiental em Porto Alegre, que está sendo noticiado, mas que tantos outros que estão acontecendo, tantas outras famílias que perderam casas, histórias e famílias, e que não necessariamente receberam a importância e o tamanho que precisavam. Então, acho que é um tema muito importante, muito caro. Eu queria, antes de iniciar o debate, eu queria trazer rapidinho para vocês a questão do livro em pouquíssimo tempo. Esse livro que a gente... Na verdade, a gente não vai debater o livro especificamente, mas, em base das discussões que a gente pretende fazer com esse livro, a gente quer trazer as discussões sobre justiça ambiental e climática. E o grande interesse da FES, da FPA, e eu posso falar, eu acho que aqui entre nós, é o de pensar um projeto político para o Brasil a partir das periferias, que seja resultado da articulação, do engajamento e da participação política das periferias com os diversos atores políticos e sociais do nosso país. O que a gente tentou fazer com esse livro aqui, que foi baseado em um processo que a gente iniciou ali na pandemia, de um mapeamento que a gente fez, a partir do mapeamento que a Reconexão Perifera já tem, a gente selecionou 27 movimentos e projetos para apoiar durante a pandemia. E, nesses dois anos, um ano e meio de atuação que tivemos, a gente percebeu o que já tínhamos observado e já estávamos percebendo nas discussões, no diálogo, é de que as periferias não se resolviam somente em uma discussão georreferenciada, somente discutindo territórios e a territorialidade das pessoas que estão abastadas do centro. Mas também entendemos que as periferias são também, e a forma como as periferias se colocam, como uma forma de se posicionar politicamente. E a gente percebeu também que isso tem uma pluralidade desses corpos periféricos, ou dos corpos que são colocados nos territórios periféricos, uma pluralidade de ações e de produções e de construções que não estavam sendo colocados nesse tema da maneira que a gente acreditava que poderia estar sendo. O livro é um início da tentativa desse debate. Ele foi organizado pelo Paulo Ramos, pela Jaqueline Santos, pela Vitória e por mim. E ele conta com sete eixos, que eu não tenho aqui os nomes, mas não vou citar todos, e com 17 artigos de acadêmicos, pesquisadores, jovens e mulheres periféricas, para discutir esse tema. A gente não tem um tema de justiça climática e ambiental tão forte, é por isso que a gente está querendo trazer essa discussão aqui para dentro também. O livro vai ser sorteado no final, então, quem ficar aqui com a gente, esse já é seu, vou separar o da Roberta e o do Gustavo, mas o livro vai ser sorteado depois no final. A gente tem um coffee break que vai acontecer, ou um coffee finalização, na verdade, que vai acontecer logo após o encontro. E vai ser apresentado nesse momento também o Grupo Garapé, com o Carimbó, para dar uma mobilizada no Movimento Tachinescópio, e as meninas estão ali ansiosas por esse momento com a gente. Então, para iniciar, eu queria trazer a professora Roberta. A gente vai fazer umas falas mais curtas, eu vou ser um pouco mais rígido, são sete minutos, e a gente vai tentar fazer um debate no final. Tá bom, Roberta? Fica à vontade. Obrigado.